Cuida rapaziada, mais um episódio galera Botei aqui um mandioquinho Mais um episódio aqui no Barreiro Tá lá nessas garrafas d'água A gente abastece aqui direto Link da rifa aí na descrição Clica no link e entra aí Ajuda a gente aí, beleza? É BIM336 completo Com tudo galera Com a manutenção em dias Tá com dois dias que chegou na manutenção galera Brilhando Olha o jeito que ela tá aí Brilhando por apenas 3 reais e 60 centavos Entra aí e participe Beleza? Nessas ações galera O link do computador fica saindo na descrição Tem o link da PR900 também Entra aí parceiro, beleza? Já tá cheando Pra ali Vou até limpar ali um pouco Não sei se vai dar tempo Acho um meio utilizado galera Riffle destroy Peça 16 grãs Peça 9.8 gramas Dá muito bom na carabina E aí Excelente chumbo Tá bom na cerveja Tá em cima 15 metros Tá botando aí aqui Espera aí Eu continuo Botei a margem Fiquei lá na frente Agora é só aguardar Falando dos plantas Aqui é PCP Já estamos na tocaia Só dar uma reguladinha aqui Lama já que 15 metros 15 metros E agora esse mesmo aqui E isso aí, cara, não se alcança Mas é boa, já não me enquira Não me enquira, não me enquira Não me enquira, não me enquira E agora? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É rapaziada, vamos recolher os abatos logo. Vou pegar um que eu derrubei lá naquele pau. Logo. Vamos recolher logo essas daqui. Qual o risco de aparecer um gavião aí, uma raposa e deixar nós na longa, né, galera, sem nada. Tem a duro lá embaixo. 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 2, 4 Rapaziada, eu vou recolher bem aqui, galera Já tô quase perdendo a contagem Quase perdendo a contagem, galera Vou recolher logo Não vou perder a contagem bem aqui Acho que foi 8 azulzinhas Foi 8 azulzinhas Vou recolher logo aqui Não vou perder a contagem Enflorado, olha Vou contar primeiro as azulzinhas 1, 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8, galera Lembrando aquelas 8 tem mais aquelas 4 que eu peguei, galera Que já botei lá Pronto, 8 Agora eu vou recolher a juridica, galera Contar de 1 por 1 2 2 Falta 1 Falta 1, galera Falta 1 1 juridica Deixa eu ver onde foi que eu derrubeu ele lá Falta 2 juridica lá 9, né Acho que eu peguei Deixa eu ver onde foi Ah não, tá lá em cima, galera Tá lá em cima, tá lá em cima E fazer coisa E logo E aí E aí E aí E aí E aí Pois é, rapaziada Tá querendo ficar pra dar menos Matar menos mais duas pombinhas azul, galera Dá menos mais duas tiras aqui Eu vou ver aí, qualquer coisa Aqui, galera, ó Vou contar direitinho Porque tem umas que eu já dependei, galera Que foi as quatro primeiras juridinhas Tá na outra sacola Então vamos contar aí, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove Dez Doze, galera Foram Oito juridinhas Oito juridinhas Oito juridinhas Quatro aqui, quatro lados é penado Mais oito Então Dezesseis Dezesseis disparos, galera É Dezesseis disparos Foram dezoito disparos Dois erros Porque eu errei Porque Pra essa minha, mesmo Coisa boa Cuida, cuida Vou ver aí se eu vou pegar mais duas Depois eu vou embora Rapaziada, pra vocês Vê como é a Bima, galera Dei vinte e três tiros, galera E tá Na metade Tá na metade Vinte e três tiros Não tá Não tá caindo chumbo, não, galera Até agora Não tá caindo chumbo, não Vinte e três tiros já Com tudo que eu dei, né Com o dia tudo Sem encher Vinte e três tiros Tá na metade E não tá caindo chumbo, não, galera Tá do mesmo jeito Quase trinta tiros, né Vinte e três Coisa boa, galera O que vai? Galera, saiu uns rabudinhos Bem lá, galera Saiu uns rabudinhos Na mandioca lá Mas foi rabudinho novo, galera Aí eu nem Nem peguei eles, não Que era novinho demais Bem pequenininho Os mocô não vieram ainda, não, galera É, rapaziada Hora de abarticeia, galera Galera Acredito que eu peguei as duas Ligeirinho, galera Rapidinho Dei um tiro A outra caiu Ficou a engana Dei o tiro Rapidinho, galera A bimona já vai pra vinte e cinco tiros E não caiu chumbo ainda, galera Tudo regulado Chegar lá eu vou encher Porque Pra não Não dar trabalho pra encher depois, né Mas já vai pra vinte e cinco tiros Reguladinho Olha os toques de água aí, galera Tô botando aqui no barreiro O que mais Não dá pra vinte e cinco tiros Já vai pra vinte e seis tiros E aí Olha os toques de água